É um prazer estar aqui participando deste encontro, no momento em que todo o continente está sofrendo as aglúrias dos governos em relação ao movimento sindical e a previdência dos trabalhadores. Justamente, Terezinha, eu queria conversar sobre isso. O presidente interino Michel Temer tem aplicado uma série de medidas regressivas, de retrocesso, de retirada de direitos, que o presidente João Domingos, da CSPB, chama de Agenda do Fim do Mundo. Quais são as mudanças e as consequências dessas medidas? Para nós é uma questão muito séria, primeiro porque este governo não tem legitimidade para aplicar tais regras, uma vez que a agenda, o propósito em que foi eleito não constava esta agenda, que é uma agenda do partido dele, em que ele entrou como vice, que é a ponte para o futuro. Esta agenda, ela está buscando tirar todos os direitos dos trabalhadores, tanto na questão trabalhista, quanto na questão previdenciária. Nós estamos lutando, tivemos uma paralisação no dia 28 de abril e estamos agora, dia 24 de maio, programando uma paralisação que no Brasil nós conseguimos juntar todas as centrais, são nove centrais que trabalham, que tem posto no Brasil e juntamos todos os sindicatos, tirando todas as diferenças para que possamos realmente lutar por algo que se passar tudo o que o governo está propondo, se acaba no Brasil o trabalho, a previdência, todas as garantias que nós conseguimos no século 20, perdemos de uma vez para sempre. Quais são os direitos que estão ameaçados com a reforma trabalhista? Trabalhista se perde, são vários os itens e o que mais nos preocupa é que acaba a garantia de trabalho, se perde a garantia do tempo trabalhado, férias, o tempo de serviço para a aposentadoria, que é impossível de se cumprir, porque chega a 49 anos de contribuição, isso qualquer trabalhador, à exceção do serviço público, eles não vão conseguir. Nós temos a questão da greve que fica proibido, nós temos a questão das férias, que pode comprar todas as férias, o patrão pode comprar, ficar, deixar sem férias. Nós temos a questão do trabalhador rural, que é seríssima, que ele pode ficar até 18 dias sem folga, para folgar um dia após 18 de trabalho. Ele pode ficar sem férias se morar no posto de trabalho. Ele pode ser pago com casa e comida. E isto considerando também a terceirização, que entra como atividade meio e fim, que é o pior para nós, servidores da área pública, que com a terceirização não se tem mais garantias de trabalho continuado, que os governos são passageiros, mas os trabalhadores permanecem nos seus postos de trabalho. Então, a cada quatro anos, que é o mandato de um governante no Brasil, vamos ter mudança total de trabalhadores, de servidores, e aí a precarização do serviço público vai ser total. Outro ponto da reforma trabalhista também é que a contribuição sindical seja opcional. Qual é o objetivo dessa medida? Sim, o governo hoje, o movimento sindical no Brasil é muito forte. E ele entende que, tirando a contribuição sindical, que hoje no Brasil ela é obrigatória um dia de trabalho por ano. O patrão vai ter muito mais força do que o trabalhador. Então, isso, para nós, é uma questão de vida ou morte, lutar pelo financiamento do movimento sindical, sem isso, para nós, acabaria o movimento sindical no Brasil.